Todos os seminovos com desconto nesse final de semana aqui na Jeep da Ruge Arikanduva. Vou comprovar pra você, ó, começando com esse Renegade Limit 2018 com 9.000 km rodados, 82.900 reais. Esquece o preço do vidro, ó. Renegade Sport Automático 2016, 54.900 reais. EcoSport 1.6 2017 por 53.900 reais. Kia Soul EX 2011, 31.900 reais. Civic LXR 2015 por 52.900 reais. Compass Longitude Diesel 2019 com 6.000 km rodados, 149.900 reais. Compass Longitude Flex 2018 com 15.000 km rodados, 98.900 reais. Tem também, olha só, esse ASX Automático 2015, 55.900 reais. HRV-AX 2017, 77.900 reais. E o 2008 Grife Automático 2018 por 58.900 reais. Esquece o preço do vidro. Avenida Arikanduva, número 4.990, telefone 2701-2150. É Jeep Daruji Arikanduva e transferência grátis, hein, Saminovo.